Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem agudar Levar meu corpo junto com o meu samba Meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem agudar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola me venha mais um carro Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi perto de samba De samba pra gente sambar E quando eu não puder pisar mais na avenida E quando as minhas pernas não puderem agudar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola bebeu Mais um carro Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Bom, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou a Carol Esse é o Fred, Gustavo A gente tá aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho De um estudo que a gente tem feito O Fred em especial Que é um estudo de arranjos pra viola A viola é um instrumento comumente relacionado A música caipira Sertaneja Mas ela é um instrumento de cordas Com os instrumentos de corda E ela pode ser utilizada Pra compor quaisquer gêneros musicais Então a gente preparou esse projeto Com alguns arranjos pra viola De gêneros musicais Que não costumam ser feitos com viola Vamos lá? Vamos lá A música caipira 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 Fez chorar de dor O meu amor Um amor tão delicado Ah, porque você Foi fraco assim Assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Ah, meu coração Ah, meu coração Ah, meu coração Vai Semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai Não é nunca perdoado Vai Porque quem não Pede perdão Não é nunca perdoar Não é nunca perdoado 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 que é diferente deste aqui que é um violão parece óbvio pra quem conhece mas eventualmente alguém não conhece e qual que é a diferença, Fred, da viola pro violão? é, basicamente a única semelhança é o formato, na verdade, ao contrário porque tudo é diferente, é um outro instrumento é um outro conceito o que é parecido, obviamente, ao formato a maneira de tocar, mas a construção dos acordes das escalas, tudo que a gente faz é totalmente diferente, mesmo porque esse instrumento tem dez cordas, que na verdade são dez, mas contadas como cinco porque são cordas duplas quando a gente bate em cada uma delas é como se a gente estivesse tocando só um som corda dupla que dá a mesma nota e, diferentemente do violão, que tem seis cordas a afinação é outra também a viola tem, basicamente três tipos de afinação o pessoal fala muito então, ah, viola tem trinta e sete afinações setenta e oito afinações na verdade pode ter quantas você quiser né mas, basicamente, são três que, dessas três duas são praticamente iguais em tons diferentes por exemplo, isso daqui a gente chama de cebolão que é uma afinação que dá um acorde de Mi maior como se fosse um Mi maior do violão que já não tá mais, né porque já desafina a ponte afina de novo e a gente pode ter essa mesma afinação no tom abaixo que seria o cebolão em Ré né e uma outra afinação que é em Sol que é conhecida como Rio Abaixo basicamente, tudo que vocês ouvem que a gente ouve de viola gravada e tocada é numa dessas três afinações sendo que essa do Rio Abaixo é bem pouco assim em relação às outras então, basicamente se a gente conhecer essa afinação cebolão aqui dá pra gente tocar a maioria das coisas de viola com raras exceções coisas muito específicas o Almir Sater é um que usa bastante essa afinação Rio Abaixo e tem uma na verdade você pode criar outro dia eu tava vendo uma reportagem de um violeiro que eu gosto muito que chama Neymar Dias que é um dos melhores que tem no Brasil e se é do Brasil ou é do mundo também porque só no Brasil eu sei o que tem e ele tava falando que ele tava ele tava tentando tocar uma música do Milton Nascimento chamada Vera Cruz e ele tava tentando tocar a música na viola e não tava dando certo por causa da tonalidade os acordes não ficavam bonitos ele inventou uma afinação da viola só pra tocar uma música então ele leva a viola no show só pra tocar aquela música então isso daí não vai contar como mais uma afinação de viola que todo mundo vai usar uma coisa que ele fez pra ele tocar aquela música então esse negócio esse negócio de afinação é muito relativo eu posso criar uma afinação aqui pra tocar uma música assim como se cria no violão o cara tira afina o baixo em ré e afina outra corda ali e vai misturando mas basicamente são essas três que são mais utilizadas e na verdade e na verdade assim eu sempre gostei desse instrumento e sempre gostei de música caipira sempre ouvi mas não é na verdade eu não vivi isso não vou falar ah eu nasci na roça por isso que eu tava com a viola porque eu nasci lá na roça e a minha cultura essa não é na verdade apesar de eu admirar achar lindo maravilhoso a minha cultura e meu aprendizado musical foi de outra linha de outras coisas então obviamente quando eu comecei a estudar e aprender a viola a gente tem que começar tocando coisas que são originárias da viola né tirar as músicas setanejas as principais coisas pelo menos pra você entender como funciona o instrumento e aí depois o que eu tento fazer é tentar tocar músicas que são mais do meu universo musical né e tocar na viola em vez de não só tocar a música o repertório de música caipira que na verdade eu nem domino eu conheço algumas eu procuro tirar procuro estudar porque pra mim é difícil porque é uma coisa que é longe da minha realidade assim como eu disse eu não cresci ouvindo isso eu cresci ouvindo o Pat Metin e o Led Zepp e Iron Maiden foi isso que eu cresci ouvindo então e depois que eu comecei a estudar viola que faz muito tempo faz mais ou menos uns dois anos e meio pra três aí que eu comecei realmente a pesquisar né essa cultura e esse tipo de música e aprender com isso daí né então na verdade essa coisa que a gente tá fazendo aqui esse projeto é justamente a gente tá tocando algumas músicas que não são convencionais de se tocar na viola apesar que isso várias pessoas já fazem tô querendo ah eu inventei isso não isso daí já existe mas é pouco divulgado pouca gente ouviu alguém tocar uma música um rock na viola ou um choro na viola isso existe muito mas acaba conhecendo quem? só quem é envolvido com aquele meio uma pessoa que não é envolvida ela vai ouvir e falar não mas isso daí não é música de viola não isso aí não é música na verdade isso a gente toca o que quiser então qual que é o objetivo disso é tentar divulgar cada vez mais um instrumento pra tocar outras coisas um instrumento como um instrumento musical mesmo assim como é o piano assim como é o violão contrabaixo a guitarra imagina se a guitarra só pudesse tocar rock porque ela veio do Jimmy Hendrix aí tava ferrado a gente não ia ter um monte de guitarista então a tendência a ideia é assim como qualquer instrumento o instrumentista vai adaptando a maneira dele tocar as suas influências musicais e tocando o que é mais da nossa realidade mais ou menos essa a ideia desse projeto aqui é uma que não Se inscreva no canal 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 E aí 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 Bom, a gente vai se encaminhando agora Então, aí E aí A gente vai apresentar A gente vai apresentar a gente vai apresentar A gente vai apresentar a banda que a gente vai ter que vai chamar Garotos Tristes Vamos ver todas as músicas do menor, todas as músicas tristes E essa daqui vai ser só a primeira De várias que a gente já fez aqui de arranjo de música Que é tonalidade maior Tocada em tonalidade menor Espero que vocês gostar, espero que vocês gostar, espero que vocês gostem do resultado Espero que vocês gostem do resultado E aí 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 Saber viver Quem espera que a vida Seja feita de ilusões Pode até ficar mal Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver 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 É preciso saber si еёfounder Obrigado.